E aí pessoal do YouTube, mais uma vez fazendo um vídeo, mais um detalhe para a mecânica, para os mecânicos, né? O motorista que às vezes está na bronca e quer alguma solução para poder sair do prego, para sair de onde está. Eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho para vocês, como tirar a entrada de ar do motor 904, 906, dos axons, dos motores série 900. Ok? Que são dessa forma aqui, tem essas bombinhas individual, aqui é quatro, aqui é quatro cilindros. Vamos fazer, fogo esse cano de bico, fogo os quatro canos, fogo os quatro canos. Manda alguém bombear lá onde fica o filtro racó, bombear, aqui é ônibus, mas sendo os caminhões, o filtro racó, ele sempre tem a bombinha dele. Manda bombear, essa bombinha fica lá no filtro racó, ele tem uma bombinha, uma bombinha que fica no, juntinho do filtro mesmo, você vai bombear, 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 ele tem que sair, olha, nos canos de bico. Saiu, olha, nos canos de bico, ok. Mas mesmo assim, você deixa os canos ainda abertos, os canos, tudo em aberto, os quatro. Se você tiver alguma chave, esse daqui, você tira esses dois parafusos, pega um aqui e outro aqui de lado, tira os dois parafusos, tira esse sensor fora, pega um atlube, ou limpa contato, manda alguém dar um solo e você injeta o limpa contato ou a tiluba aqui dentro, para poder ajudar, para sair mais o ar do sistema de injeção. Saiu o ar bem, você viu que injetou o ar com muita força, ou o ar, ou injetou o óleo com muita força, ou o óleo devagar, mas saiu limpinho, sem bolha, sem espuma nenhuma, Saiu o óleo dos quatro canos limpo, você fecha os quatro canos, aperta novamente e manda dar o solo. Dê o solo e continue colocando o atlube ou limpa contato, até ele pegar. Pegou, acelerou um pouquinho, ok. Agora digamos que não pegou, aí é outra coisa, você vai ter que olhar essa válvula aqui, essa aqui é uma válvula de retorno, que ela fica segurando o retorno que vem do cabeçote, retorno da galeria que fica no bloco, que fica alimentando essas bombinhas individuais, que é a unidade ou bomba injetora, como dizem. Cada um tem uma forma de falar sobre elas. Então pessoal, essa aqui é uma válvula de retorno, às vezes ela pode estar com muito defeito, deve estar com defeito, você tira ela e tenta puxar, bota ela na boca e tenta puxar. Puxar com força e puxar ar. E se não vier, porque está bem vedada, está boa. Agora se você ficar puxando, sugando e está vindo ar, passando ar, ela está ruim. Querendo ou não, ela faz o motor perder pressão de alimentação. Mas eu acho muito raro, muito raro o carro não pegar por causa disso. É só a questão do ar mesmo. Fogou os canos, ok? Fogou os canos, bombeou lá no filtro racol, sai o óleo, ok? Tira o sensor, injeta a T-Lube ou limpa contato, manda dar o solo, o óleo aqui sai limpinho, bom, sai tudo limpinho, sem bolha, sem nada, aperta os canos novamente, coloca no limpa contato, a T-Lube, ele tem que pegar. E se estiver vazando aquele parafuso ali, aquele parafuso, aqui fica um sensor, fica um sensor aqui. Só que esse aqui está isolado, que ele é o sensor de temperatura do combustível. Ele é o sensor de temperatura do combustível. Mas aqui está isolado. Mas se estiver vazando por aqui, é bom você tirar para poder tirar esse vazamento, ok? Porque isso também flui. Influi. Então pessoal, isso aí é mais uma dica, dê seu like, se inscreva, estou sempre colocando aí os comentários, estou sempre colocando mais outros vídeos, uns detalhezinhos, besteira, para a gente sair da bronca. Valeu!